A Vila Cruzeiro em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, foi presenteada com o Centro de Excelência do Box. O projeto trouxe para o bairro a oportunidade para crianças e adolescentes praticarem o esporte, tendo como inspiração dois ícones do box. Macares do Livramento, boxeador com 105 vitórias e somente 5 derrotas. E Rosilete dos Santos, campeã mundial de box. As 200 crianças inscritas no projeto são atendidas por um professor de educação física e mais dois boxeadores profissionais. O box, enquanto atividade física, o que ele agrega? A gente vê aí agilidade, destreza, o que mexe no corpo dessas crianças e adolescentes? Na verdade a gente vai trabalhar uma série de valências físicas dentro da prática. A gente trabalha valências como resistência aeróbica, resistência anaeróbica, a gente trabalha potência aeróbica, potência anaeróbica, manifestações diversas de força. A gente trabalha agilidade, como você mesmo citou, velocidade, coordenação motora, coordenação óculo manual e uma série de situações dentro da prática do boxe. Essas crianças praticam o boxe de forma participativa mesmo, sem o foco de rendimento. Mas o que você percebe entre eles, já que alguns nem conheciam o boxe, o que você percebe de desempenho deles? A gente percebe que como são adolescentes e são usando uma gíria, eles são copos vazios, que eles são muito receptivos à prática, que eles aprendem muito rápido. Muito mais rápido do que adultos que trabalham em academias comerciais. O processo de absorção deles de conhecimento é muito mais acelerado que do pessoal de um modo geral. Isso é bastante gratificante para a gente. Como você trabalhou em academias, tem o boxe já há muitos anos no teu currículo, trabalhar num centro de excelência como esse, com esse foco de participação dessas crianças, como é que isso entra na tua vida? É uma novidade, é uma realização, porque aqui a gente fala só de boxe. Nas outras academias onde eu trabalhei, a gente trabalhava em academias onde outras atividades estavam incluídas no espaço da academia. Então a gente, de certa forma, tinha uma concorrência indireta. Aqui não. A gente discute boxe, fala sobre boxe e ensina boxe, que é o que a gente mais gosta de fazer. Está feliz? Muito. Bastante. Eu vim do Rio Grande do Sul, não sou daqui, né? Aí eu vim para trabalhar com boxe, eu vim para lutar. Mas daí, claro, eu precisava trabalhar, porque no Brasil é difícil o atleta viver apenas no esporte, ainda mais num esporte de combate como o meu, que é de luta. Mas, nossa, tem sido o máximo, né? Passar um pouco do meu conhecimento como atleta, como lutador, para os meninos, né? Para as meninas. Qual que é a principal dúvida que eles têm? Na verdade, a principal dúvida, principalmente das meninas, é se vão se machucar, se vão ficar com o olho roxo e tal. E dos meninos, é se eles vão lutar. Agora, para as meninas, o ganho físico é grande, né? Não, sem dúvidas. Melhora todo o corpo, todo o corpo, desde as pernas, os braços, a cintura, tudo. Para as crianças, tudo é novidade e sonhos. Quando você veio para cá, você já conhecia o boxe, você já ouvia falar? Como é que foi isso? É, foi uma surpresa, né? Daí eu quis fazer, minha mãe aceitou, daí eu vim, porque eu nunca conheci. Você não sabia o que era boxe? Não. E quando você chegou aqui, o que você achou do boxe? Ah, legal, educativo, podia estar na rua, mas não estou. Então, você conhecia o boxe quando abriu o Centro de Excelência aqui? É, eu assistia bastante na TV, sim. Daí eu ia no ginásio, eu via as lutas. Eu já tinha o interesse. Agora que você está aprendendo o boxe, o boxe é um esporte olímpico. Vocês aqui estão apenas tendo a iniciação, mas você teria vontade de, no futuro, se tornar um atleta? Se eu tivesse uma chance, sim, né? O que que te trouxe para o Centro de Excelência? É que, na verdade, eu já queria fazer, né? Aí abriu aqui, eu estou aqui na frente, né? Aí eu vim, me interessei, achei legal. Aqui no teu bairro, fora o Centro de Excelência do boxe, teria alguma outra atividade que você pudesse fazer desse nível? Não. Aqui no bairro mesmo, não. Foi muito bom ter feito aqui, sabe? Porque tem bastante gente que fica na rua sem fazer nada o dia inteiro, pode vir aqui, né? Treinar. O corpo é bom, o físico, né? E para a cabeça também. Isso, para a cabeça também. Macares acompanha tudo com orgulho. Ele garante que o projeto foi a grande vitória de sua vida. E mostra a importância da participação das empresas na construção de um futuro melhor para as nossas crianças. Macares, como que está isso? Depende de apoio. E pelo Ministério, a gente sabe que a empresa não tira o dinheiro do bolso, né, Macares? Então, é para valorizar mesmo aquelas que estão ajudando com o seu imposto de renda, né? Sem dúvida. Então, é a lei de incentivo ao esporte, através do Ministério dos Esportes, né? Então, a empresa, a Copel, a Sunnepar, que são as nossas grandes, as duas grandes patrocinadoras, principalmente a Copel, ao invés dela pagar o imposto de renda, ela ajuda no projeto, patrocina o projeto. E nós, do projeto, é que prestamos contos ao Ministério, juntamente, né, para a Receita. Então, a Prefeitura vem com apoio, né? Isso que sirva de exemplo para outras grandes empresas do Brasil, né? Apoiar o esporte, através da lei de incentivo ao esporte. Isso é muito legal. E é bom dizer que é sério, né? Tudo contadinho, né? Tudo contadinho. Aqui, a gente recebeu um valor X e até o valor é quebrado, como eu já te falei, tem tal, tal, tal e uns centavos. Então, nós vamos ter que, no final do ano, no final do projeto, prestar conta até esses uns centavos, tá entendendo? Então, acho que... Mas aqui a seriedade, acho que o meu nome, o nome da Roselete valeu muito para isso, né? E a gente está muito feliz com o projeto. O projeto virou sucesso, né? Mas a gente precisa falar de uma outra coisa. É importante que a criança não esteja só aqui no projeto. Ela tem que estar na escola, tem que estar bem na escola, não é isso? Sem dúvida. Isso é uma exigência do projeto, quando foi aprovado no Ministério dos Esportes. O Ministério dos Esportes também exige isso. Sem dúvida, as crianças têm que estar no colégio, têm que ter uma boa... uma boa... notas, né? A criança chega aqui, se brigar na rua, a gente também não aceita mais. Mas a partir da terceira falta, a gente tira do projeto, põe uma outra criança. Eles estão gostando de estar aqui, nós estamos gostando mais ainda de ter eles aqui. Mas para isso, tem regras, tem que ser cumprida. Isso é o que o esporte exige. E o boxe exige. Disciplina. Disciplina. Sem disciplina, você não vai em lugar nenhum. Para falar com o Centro de Excelência do Boxe, o telefone é 041-358-3040. Em seguida, como manter-se motivado para fazer exercícios durante os dias frios de Curitiba. E logo mais o projeto que dá oportunidade para crianças carentes na patinação artística. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.